Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, eu tô aqui de volta com o GTAzinho 5 E é o seguinte, vamos comprar aqui os carros, vamos comprar pelo menos um carrinho aqui Conseguir uma grana, se conseguir uma grana, vamos comprar onde? Qual? Legendary Motors? Caraca, vamos comprar então Legendary Motors, qual que vocês querem que eu compre? Qual que vocês querem? É esse aqui? Invetero? Ou Lapad? Esse Lapad tá nervoso, né? Caraca, esse Lapad tá muito nervoso Caraca, eu não sei, acho que eu vou nesse aqui, ó, Invetero Coquete D10 Meu irmão, tá muito nervoso, vamos pegar a cor que eu acho que vai ficar Imagina nem gastar com pintura, acho que vai ser um azulão mesmo aqui, eu vou pedir essa cor aqui Vamos encomendar, deixa eu aumentar meu som aqui, não tô me ouvindo É uma musiquinha tosca aí, vamos encomendar Caraca, meu irmão, vai ser Eclipse Towers, apartamento 13, meu irmão, vai ser uma facada, um milhão e meio Tchau, um milhão e meio foi embora Hummm, compramos aqui, daqui a pouco vai chegar Vamos comprar outro também? Vamos comprar logo dois então, pronto Já estamos aqui ostentando, não, vamos comprar um de cada vez Bom, vamos comprar esse aqui, Coquete D10 e vamos fazer sobre o que? Vamos tunar, vamos lá pra garagem, vamos pegar ele, dar uma olhada nele sem tunar Depois vamos tunar, beleza? Vamos lá Galera, recebemos aqui finalmente o carro Coquete Coquete D10, vamos lá dar uma olhada aqui Ele tá aqui, olha ele aqui, que lindaço, caraca Tá aqui, ó Meu Deus, é muito lindo esse carro, um milhão e meio Coquete Tá aí, cacido, é lidaço mesmo, né? Então vamos entrar nele aqui, vamos dar uma olhada nesse carro todinho aqui por fora Que a gente consegue rodar a câmera aqui, ó Caraca, ele é muito coladinho no chão, né? Olha, ele já é rebaixadão Sabe que ele fica maneirando uma corrida? Ele é nervoso, eu sei que ele é nervoso, olha Caraca Mudança de câmera aqui Cara, lindaço, olha Caraca, ele é muito colado no chão, cara Como é que pode isso? Muito bem, galera, então é o seguinte Vamos lá, nós vamos dar aquela tunada no carro, beleza? Eu tenho que comprar uma boate também, não posso esquecer Vamos lá que nós vamos tunar esse carro aqui Pra deixar ele bonitaço aqui, cara Mas assim, eu já vou falar desde agora Olha, o barulho do motor Meu Deus, que barulho, ó A aceleração é razoável Tá bonito, tá bonito, tá bonito Que isso Nervoso, cara Lá na outra O que é isso, cara? Tá realmente nervoso Esse carinho aqui Bom, galera, chegamos aqui pra dar aquela tunada Mas antes eu só quero dar um rolê aqui com vocês no carro Do lado de fora Pô, é muito lindo esse carro Pra quê? Pra gente poder ver ele no sol No sol ele é bonitaço, cara É muito lindo esse carro Pelo amor de Deus A Los Santos Custom já está ali só me esperando É muito lindão esse carro Caraca, olha aqui A rodinha A rodinha Mas assim, no estilo Aí sim, playboyzão Pneu virado Que isso, cara É muito lindo esse carro Muito lindo mesmo O painelzão dele Vou mostrar aqui o painel Melhor mostrar o som Esse painel é bonitaço É bem diferenciado dos outros Aqui por dentro é bonito Ah, meu Deus O motorzão de trás Caraca, é muito lindo É muito lindo Rotação, rotação 5 mil rotações Ele bate 6, 7, 8 rotações mole Bom, tá bom Já brincando bastante Vamos lá fazer a nossa atumagem Muito bem Vamos começar aqui então Blindagem Vamos começar a blindagem Exame de 100% de proteção 50 pau Comprado Freios Os originais são bons Mas vamos botar freio de corrida No bichão aqui Já foi uma grana Para-choque Cara, eu gosto desse para-choque Vamos ver o dianteiro O que nós temos diferenciado Ah, a saia Tem a saia Tem aquele negócio ali Cara, eu não sei Eu gosto do original Eita, não Fim demais Deixa eu ver Não, não Vou deixar o original Porque eu Olha os traseiros Traseiro original é bonito O que mudou? Ah, tem um negocinho ali atrás Olha Falei interessante Mais ou menos É Vou mexer aqui não Não gostei não Motor com certeza Não dá aquela tomada Melhoria 33 pau Então é o seguinte Eu acho que eu vou botar o seguinte Caraca, esse metálico Esse vermelho aqui Ficou demais Esse vermelho lava aqui É lindo demais Vamos meter um vermelho lava Não, chama o lava Caraca, esse lava Vamos meter esse lava aqui Caraca, é muito lindo Esse vermelho lava Agora sim Agora sim Vamos ver Estampa Que isso Será que vai ficar bonito Isso aqui? Que isso Cara Olha esse Caraca Eu posso tirar depois Mas acho que eu vou deixar Olha Ficou demais Deixa eu ver 100 100 Que isso? Não, vamos botar Temos que botar É 23 pau Mas temos que botar Cara Vamos ver Teto O que é teto? Removido Meu Deus Agora sim Cor secundária Não, aí estragou Carbono Nem pensado Cara, e aí? Teto original Ou sem o removido? Boa pergunta Teto removido Teto removido Não, não Vou deixar com teto Dane-se Desculpe os teto Cara, é isso Tornamos o nosso carro todinho Vamos lá pra fora Dar uma olhada Vamos lá Dar uma olhada Finalizamos aqui Vamos lá fora Olha Espera que não está sol aqui Ó, fumacinha amarela Nem o freio segura o bichão Ó, vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui Pera aí Deixa eu tirar Vou botar a câmera mais perto aqui Ó Meu Deus Lindo demais Cara É sensacional isso daqui Que isso? Cara Olha que lidão isso aqui Demais Demais Ficou irado Esse carro Caceta Olha a traseira A fumaça A fumaça Caraca Coquete Muito lindo Cara Esse carro ficou Sensacional Ficou um espetáculo Realmente O meu Deus Dá pra fumar grana Não dá nada Não dá pra pagar Nada que eu gastei Gastei aí uns Quatrocentos pau Além de comprar o carro Por um milhão e meio Olha o de cima Que ficou Afastar aqui Pera aí Ó De cima Como é que ele ficou Meu Deus Muito lindo É isso aí galera Vamos falar com esse Bom Vamos dar um rolé aqui Com ele Cara Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Já se inscreve aqui No canal Não esquece Me siga no Twitter Facebook Nas redes sociais Não esquece Que isso O carro ficou muito Mais rápido Então deixa seu like Se inscreve aqui No canal Estamos jogando aqui A 60fps Maluco Irmão 60fps Tá uma delícia Aqui Pena que eu gravei A 720p Próximo eu vou Ver se eu gravei 1080p Tá muito lindo Olha Porra do sol Com esse vermelhão Aqui Vamos ver como vai ficar Dá pra tirar até Uma thumb Com ele Pera aí Vamos ver se eu consigo Fazer uma thumb De lá Vamos levar ele lá No pia Fazer uma thumb Com esse carro Aqui Será que a gente consegue Fazer Que isso Agora tirei um fino Chora aí Galera Vou ficar por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva aqui No canal Não esquece Me siga no Twitter Para Fala Falando pra cacete Aqui Se inscreva no canal Não esquece Me siga no Twitter Facebook Nas redes sociais Agradeço muito Sua audiência Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E eu Fui